Música Sepultado no final da tarde do cemitério da saudade, nesta terça-feira, o corpo do aposentado Mário Eugênio Tavares, 68 anos de idade. Ele morreu atingido por búfalo, um búfalo, e na região, na vizinhança de sua propriedade, uma chácara da Zona Oeste de Marília. Segundo as informações, Mário Eugênio estava podando uma cerca viva, quando de repente foi atacado pelo búfalo, gravemente ferido, deu entrada no hospital de clínicas, mas não resistiu. Vizinhos já reclamavam que o búfalo oferecia perigo e que uma tragédia poderia acontecer. E, lamentavelmente, ocorreu. A União Protetora dos Animais de Marília denuncia perseguição pelo governo Daniel Alonso. De acordo com a presidente Elizabeth Carvalho, isso primeiro está afetando os animais e, segundo, a saúde da população, na questão de prevenção às doenças transmitidas pelos animais. Há preocupação no momento, inclusive, com relação à leishmaniose. Por telefone, a presidente da União Protetora dos Animais, Elizabeth Carvalho, falou ao Quadro Notícias. O que foi que o Daniel fez contra os animais abandonados, contra a nossa entidade, nós que criamos o Programa Municipal de Castração em massa baixo custo por R$ 60,00, Hoje, a população pode castrar animais por R$ 60,00, né? Desde 2007, nós criamos esse programa. Ou seja, nós trabalhamos para a saúde pública. A UFAM disponibiliza mensalmente em torno até de 15 castrações gratuitas que a gente distribui para a população. Ou seja, nós trabalhamos intensamente aqui pelos animais. E a questão da leishmaniose só não está pior, tem o nosso trabalho. Agora, você sabe que em seis meses, o que foi que o Daniel teve a coragem de fazer? Ele montou lá um processo falso contra o PAN. Eu não sei com que acusações, nem fui chamada, nada. E aí, agora, dia 7 de julho, sexta-feira, ele esperou a Câmara entrar no arquiteto. E, porque nós temos permissão de uso de área pública da Prefeitura, que nós conseguimos através do abaixo-assinado em 2009. Pois ele tirou a nossa área, nosso abrigo, e vai jogar nossos animais na rua. Nós temos gatos, temos cães, com doentes, que a gente abriga aqui, animais abandonados, né? Com problema de coluna, com glaucoma, efilésicos, muitos idosos. Temos até, nós abrigamos aqui três cavalos. Um cavalo foi muito judiado, tem mais de 20 anos na carboça, pois ele teve a coragem de jogar tudo na rua para os animais. Montou um processo lá, que eu não sei o que ele está acusando ao PAN. Não sei, não fui chamada, porque eu certo pela Constituição Brasileira, se alguém é acusado de alguma coisa, ele tem um amplo direito de ver se não. Aí assinou lá esse decreto o Alisson, que é o procurador, né? Que é um famoso advogado aí, que diz que trabalha pelas causas e tal. Esse advogado, né? Esse procurador aí do município, montou esse processo. O Faneco também, que é esse, presidente Gás, e o Daniel fizeram isso contra o PAN. Por que essa retaliação que o Daniel está fazendo? Porque o PAN impediu que ele puser essa carrocinha no começo do ano, porque é uma política barata que ele queria fazer, né? Ele queria só sair pegando os animais e matar. O PAN impediu. Agora, a questão do rodeio. Ele não pode fazer o rodeio, porque o PAN fez uma ação judicial em 2011, e essa ação impede que a Prefeitura é derrubar o Alvará. Então, não importa ele ter feito essa lei aí, né? Porque em 2011, a Prefeitura recorreu e perdeu. A Prefeitura não pode liberar Alvará. Não importa que a Câmara tenha aprovado a lei. Então, ele, numa vingança contra a nossa entidade, ele agora, dia 6, 7 de julho, fez esse decreto para jogar os nossos animais na rua. A União Protetora dos Animais estuda medida jurídica. E agora, o futebol. Rodada importante do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Teremos 19h30, Atlético Mineiro e Santos, Ponte Preta e Bahia. 21h, o Clássico Carioca Fluminense e Botafogo. 21h45, o Clássico Paulista. Na Arena Palestra, Palmeiras e Corinthians. Ainda, Vitória, Vasco da Gama e também Atlético Paranaense, que agora tem novo técnico, Fabiano Soares, foi demitido, Eduardo Batista. Atlético Paranaense e Cruzeiro. Na quinta-feira, estreando como novo técnico do São Paulo, Dorival Júnior, o São Paulo pega o Atlético Goiariês. Ainda teremos Havaí, Coritiba e também Flamengo, enfrentando o Grêmio e ainda Esporte Recife e Chapecoense. A rodada deste meio de semana do Campeonato Brasileiro. E agora, como destaque, atenção, você aprovado no vestibulinho da ETEC Antônio Devisate. O mais difícil você conseguiu, passar no vestibulinho. Cuidado para não perder o prazo da matrícula, que termina em primeira chamada, desta quarta-feira, 18h, na própria ETEC Devisate. Luiz Alberto Cabargo Vassalo, o coordenador do vestibulinho da Devisate, falou sobre a matrícula ao 4 Notícias. Bem, então, desde a semana passada, está disponível no site a lista de classificação geral dos candidatos aprovados no vestibulinho. Essa lista de classificação, ela encontra-se no site onde foi efetuado a inscrição, que é o vestibulinhetech.com.br. É necessário que o candidato, ele acessando o site, ele vai no link Lista de Classificação Geral e informe seus dados para que obtenha a classificação. Bem, a matrícula em primeira chamada, ela ocorre para os 40 primeiros classificados. Ou seja, cada curso oferece 40 vagas, então a lista de primeira chamada será efetuada somente para os primeiros 40 classificados. A matrícula, então, ocorrendo nesta terça e nesta quarta, em primeira chamada, dia 12. Caso haja alguma desistência, no dia 13, na quinta-feira, faremos a convocação para uma segunda chamada até completar as 40 vagas. Neste momento da segunda chamada, é importante que o candidato, ele procure a unidade escolar, ou por telefone, ou pessoalmente, para verificar se houve alguma desistência ou não e se haverá uma nova chamada para complementar as vagas. Documentação necessária. Bem, os documentos necessários para efetuar a matrícula, é necessário que se apresente o original e a cópia do RG, do CPF, da certidão ou de nascimento ou casamento, duas fotos 3x4. Para quem já concluiu o ensino médio, o histórico certificado de conclusão do ensino médio, ou uma declaração que ele está matriculado a partir da segunda ou terceira série. E para aqueles que, no ato da inscrição, informaram que estudaram integralmente da quinta à oitava série ou sexto ou nono ano em escola pública, uma declaração firmada pela unidade onde ele concluiu o ensino fundamental, que realmente ele cursou integralmente da quinta até a oitava série em escola pública. Alguns documentos escolares, no caso do histórico do ensino fundamental, apresentam essa certificação. Em alguns outros históricos não apresentam. Então é necessário que o candidato fique atento a essa documentação. Caso ele não tenha, ele procure a escola e regularize e compareça a nossa unidade no horário das nove da manhã até as seis da tarde. Está aí então. Cuidado para não perder o prazo. Primeira chamada termina às seis da tarde desta quarta-feira. Boa sorte para você que conseguiu a aprovação, já está matriculado ou vai se matricular na EPEC de Visat. Curso técnico de graça de qualificação. Aulas começando na próxima segunda-feira. E atenção, a polícia de Marília acaba de apreender cerca de 60 quilos de drogas no Nova Marília 4. É a prova de que o tráfico realmente está assustador, preocupante, trazendo realmente muita preocupação para toda a sociedade. É aquilo que a gente comenta, se tem tráfico tem consumo, se tem consumo tem tráfico. E em meio a tudo isso, o crescimento da onda de furtos, roubos e assaltos. Bastou as EMEIs de Marília ficarem sem vigias e os furtos começaram a acontecer. Só nas últimas horas, duas EMEIs foram atacadas. A Ciranda Cirandinha e também a 1-2 Feijão com Arroz. Aí, os ladrões levam o que podem. Chegaram a levar torneiras, exatamente, para trocar por drogas. E está acontecendo essa situação porque o prefeito Daniel Alonso e o secretário da administração, Fadeco, acabaram retirando os vigias para que eles pudessem vir a atuar naquela inspetoria de alunos, no lugar do pessoal da Proceg, pessoal que foi dispensado. Agora, sem vigia, fica muito fácil. E durante o dia, inclusive, as EMEIs estão sendo atacadas. Já tem gente até fazendo piadinha. Qual será a próxima escola? Realmente lamentável. Bem, já ouvimos aí o presidente do Banco do Brasil anunciando 103 bi para a safra brasileira, o programa do agronegócio. O agronegócio que realmente é o único setor que continua sustentando a economia nacional. E o Brasil tem difícil concorrência lá fora. Por isso, precisa de estrutura. O interesse nos produtos e oportunidades de negócios oferecidos pelo Brasil trouxe uma grande comitiva, com dezenas de técnicos, empresários e investidores japoneses, ao terceiro Diálogo Brasil-Japão sobre Agricultura e Alimentos, realizado em São Paulo. O país asiático é um dos nossos mais importantes parceiros. No primeiro semestre deste ano, o comércio entre os dois países foi positivo para o Brasil em quase 600 milhões de dólares. Nós importamos do Japão 1 bilhão 730 milhões de dólares em produtos, principalmente autopeças. E exportamos o equivalente a 2 bilhões e 300 milhões de dólares com forte participação de produtos do agronegócio, como café, milho e frango. Um desempenho que, segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o Brasil quer melhorar, com a venda principalmente de carnes bovina e suína, além de frutas como melão. O que interessa ao Brasil é a ampliação dos nossos negócios. Eu acho que esse é um ambiente que é favorável a isso, porque além da retirada de pendências que tem entre os dois países, da legislação de sanidade animal, vegetal, que sempre tem que estar ajustando, há a liberação desses mercados e, portanto, aí os empresários brasileiros e japoneses precisam fazer negócio. À frente da comitiva japonesa, o vice-ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca do país, Kenichi Osoda, confirmou o interesse do Japão em ampliar a compra de alimentos do Brasil, principalmente das carnes. Negócios que poderão ser concretizados num futuro próximo, com o avanço do controle sanitário que o Brasil vem realizando nos rebanhos, nas lavouras e nos pomares. O secretário adjunto do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, Marco Aurélio de Barcelos Silva, apresentou aos investidores o plano de concessões de ferrovias, como a Norte Sul, um investimento bilionário que deve ajudar a escoar a produção de regiões como a do Mato Piba, entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, considerada a mais nova fronteira agrícola brasileira. Hoje nós sabemos que o Porto de Santos tem já alguma saturação, mas há uma alternativa buscada junto ao norte do país, nos portos que compõem o que a gente chama de Arco Norte. Então a ferrogrão, a ferrovia Norte-Sul, talvez seriam as joias da coroa em relação a essa região e seriam também os grandes atratores de atenção dos investidores japoneses. Para Shinji Tsuchuya, presidente de uma multinacional japonesa, os novos projetos apresentados pelo governo brasileiro estão sendo avaliados. Sempre nós estamos avaliando todas as oportunidades que existem aqui no Brasil e queremos crescer juntos. Importante. Para finalizar, um destaque lamentável em Paraguaçu, Paulista. Uma mulher de 63 anos morreu engasgada com um morango que estava no recheio do bolo. Ela acabou tendo, portanto, a situação lamentável nessa tragédia doméstica. O marido, de 70 anos, ainda tentou socorrê-la, mas não teve jeito. A senhora, lamentavelmente, morreu engasgada. E a liderança comunitária de Marília continua coletando assinaturas no protesto contra o atendimento da área da saúde. Desde a falta de médicos, medicamentos, insumos e agora a modificação nas farmácias, na distribuição de remédios. A coleta de assinaturas prossegue. O abaixo assinado será entregue tanto ao Ministério Público Federal como também o estadual, na reclamação sobre a qualidade do atendimento da área da saúde em Marília. E você vai tentar a sorte na Mega Sena, quase 40 milhões nesta quarta-feira. O prêmio está acumulado. Boa sorte. Final do 4 Notícias. Fique ligado, a qualquer momento você tem a informação. 4 Notícias. Oferecimento. Daoste faz toda a diferença. Oral Center. Avançado em implantes e estética.